Nada me move pessoalmente contra Rui Tavares. Nunca o conheci pessoalmente, não concordo com as suas ideias políticas, muitas estão inclusivamente nos antípodos daquilo em que eu acredito. Mas isto é política e eu não gosto nada de pessoalizar política. Acredito que ele seja uma boa pessoa, seja um bom pai, bom amigo. Mas a verdade é que Rui Tavares tem sido levado ao colo neste período pré-eleitoral, não tanto é verdade como António Costa, ou também não tanto como a sua anterior candidata em 2019, mas mesmo assim tem sido levado ao colo nestas eleições. Nesta pré-campanha. Sem querer pessoalizar, há algo na vida pessoal de Rui Tavares que deve ser dito e que a imprensa não dirá seguramente. Quem é Marta Neves? Rui Tavares conheceu Marta Bobichon Loja Neves no Parlamento Europeu. Foi sua assessora. Iniciaram um romance, um relacionamento. O que é perfeitamente legítimo e bonito até. Eu até sou uma pessoa romântica e estas histórias acabam por me confortar e deixam-me feliz. O que já não é tão legítimo é mantê-la como assessora durante o resto do seu mandato. Tivemos casos, um até português, um deputado europeu português, que se abaixonou também por uma assessora, que entretanto casaram e tiveram filhos, mas que quando iniciaram essa relação, a namorada ou companheira deixou de ser assessora desse deputado. Já Rui Tavares, que é o favorito da imprensa e dos comentadores, achou que não seria eticamente reprovável manter a sua namorada como assessora. Mas o pior foi tudo o que se passou a seguir, a rea da Oteia que se seguiu. Contratada, quando voltaram de Bruxelas, pela RTP. Andou depois a saltar, de nomeação política em nomeação política, em embaixadas até 2020. Depois foi nomeada a coordenadora adjunta da Comunicação da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. E em agosto de 2021, menos de um mês depois de Rui Tavares se ter juntado ao socialista Fernando Medina, na disputa autárquica por Lisboa, a sua companheira foi designada para a adjunta do gabinete do Ministério do Estado e dos Negócios Estrangeiros, com um ordenado de pouco mais de 3.700 euros. Haverá aqui favores, influências, trocas? Honestamente não sei, e só perguntando aos desenvolvidos poderemos saber. Mas não é bonito, e um político reclama para si a luta pela honestidade, pela decência, pela integridade, por aquela superioridade moral que a esquerda, de tanta advoga, devia ter mais cuidado e não se deixar arrastar para estas águas turvas.